Meus nobres amigos, me desculpem pela demora, eu sei que tinha um monte de gente aí pedindo pra eu gravar outro vídeo e tal. Eu passei um mau tempo que eu tava com meu computador quebrado, ainda não tá muito bem e tal, mas em compensação devido a demora que eu passei, dessa vez eu vou fazer um vídeo mais longo, esse vídeo vai passar bem mais do que os 10 minutos, vai passar dos 20 minutos, mas eu vou explicar bastante o assunto, que foge um pouco da temática do canal, mas eu acho que é do interesse de vocês, beleza? Então, deixar de conversa e puxa o fole, seu fodeiro! Bom vaqueiro nordestino, morre sem deixar tostão, o seu nome é esquecido nas quebradas do sertão, nunca... E aí pessoal, sejam bem-vindos ao Criado de Direito, meu nome é Max e hoje eu vou ter que falar sobre a vaquejada. Era um assunto, eu foge um pouco da estética do meu canal, porque normalmente eu trato de temas que são políticos, científicos ou filosóficos, né? Só que a vaquejada é um assunto, eu tô ouvindo tanta gente dando palpite errado, que se tratando da cultura da minha região, sobre o Nordeste, sobre o Pernambuco, eu me segui tocado e resolvi falar um pouco sobre isso aí. Tá rolando muito preconceito, inclusive a imbecil da Alexia Deschamps falou numa sessão, eu acho que foi na Câmara, ela teve a pachorra de dizer que mandou um deputado lá calar a boca, porque ela pagava o Bolsa Família do Nordeste, como se todo mundo aqui no Nordeste vivesse especificamente com o Bolsa Família. Ninguém aqui trabalha, todo mundo é necessitado de programa social do governo, né? Teve também o cara do canal Mamãe Falei, que falou um monte de merda sobre o assunto, mas um monte de gente também falando muita besteira, inclusive gente achando, não, achei bom mesmo, tem que acabar a vaquejada porque é maldade com animal e tal. Não é bem assim, pessoal, eu vou explicar pra vocês como é que é, mas antes de explicar a vaquejada, eu preciso explicar uma figura tão importante, que é tão maltratada, tanto pela política da gente, quanto pela opinião pública, e foram os responsáveis por forjar o sertão, o interior do Brasil inteiro foi forjado por esse pessoal, que é o vaqueiro. Como é que surge esse cara? De onde é que ele vem? O vaqueiro é o seguinte, no fim do século XIX, ou foi no fim do século XVIII, acho que foi no fim do século XIX, os centros urbanos próximos ao litoral, porque o Brasil era todo ocupado mais pela parte do litoral, até hoje em dia ele é muito mais ocupado pelo litoral, hoje bem menos do que antes, mas ainda assim a concentração mesmo está no litoral. Os grandes centros urbanos começaram a crescer demais e se tornou inviável ter fazenda de criação de gado próximo a centros urbanos, porque o gado, ele não é, por exemplo, como um galinho, você não vai criar ave, você cria ave num local pequeno, porque a ave além de ser pequena, ela não precisa de muito espaço pra caminhar, o gado não, o gado é grande, ele precisa de grandes áreas pra pastar, e você precisa ter grandes áreas pra poder plantar o pasto dele, né? Aí, ter grandes áreas abertas nos centros urbanos estava ficando inviável, e então o fazendeiro começou a buscar locais mais adentro, terreno do país, mais ao interior, e daí eu ganhei a palavra, interior é porque está no interior do país, não no litoral, que é próximo ao mar. Aí, o fazendeiro começou a buscar o mar, começou a buscar o interior, e ele não tinha como levar, você tem 350 cabeças de gado, você sai do Recife, sei lá, e vai pra região do Oricuri, que é 600 e poucos carinhos, uma distância do inferno, mas você não tem como você botar 350 cabeça de gado, uma mulher de caminhão, e sai levando pra lá, entendeu? É completamente viável. Então, o que é que você faz? Você contrata o vaqueiro. E a função do vaqueiro é exatamente essa, ele vai transportar o gado de lá, do Recife, por exemplo, até o Oricuri, que é onde está a sua fazenda, e você vai começar a criar o seu galo lá dentro. E tem algumas outras peculiaridades, por exemplo, o que não é simplesmente levar o gado, porque quando você leva, você vai levar a cavalo, ou seja, a pé, né, você a pé, um cavalo e tal, junto com o gado. Você vai ter que manter aquele, aquela boiada inteira agrupada, e você vai ter que passar por uma rota onde você não pegue rios que sejam intransponíveis com gado, não pode ser um rio fundo, por exemplo, você não pode pegar montanha que o gado não consiga passar, você vai ter que alimentar esse gado, né, porque são dias e dias e dias de viagem, aí você também vai ter que evitar terrenos onde seja conhecido por ter muitas onças, porque tem onça pra caramba pra dentro do interior, e se vacilar ela tá com o gado e mata. E de onde é que suja a vaquejada? A vaquejada, ela vem de uma atividade que o vaqueiro fazia enquanto tava tocando o boi pelo sertão. Ele, às vezes, um boi ou outro, daquela boiada, desgarrava, e quando o boi desgarra, você não vai chamar o boi como, na cabeça da Alexia Deschamps, deve ser do mesmo jeito como ela chama o chihuahua que ela tem no apartamento de ar-condicionado dela, ela faz, ô, Floquinhos, e Floquinhos Venda, não dá pra fazer isso com o boi, o boi é um animal de 250 quilos de puro músculo e com chifre, e invocado pra caralho, se tu vacilar, ele fura o teu peito com a chifrada. Ou seja, pra tu segurar aquele bicho no meio do nada, tu e teu parceiro lá, ou teus parceiros, pra poder cuidar do boi, tu tinha que segurar no braço, tu tem que ser muito cabra macho. E era isso que esses caras faziam. Eles seguravam o boi, amarravam e deixavam o bicho lá até ele se acalmar. Depois juntavam com a boiada e continuavam a tocar de novo. E quando esses vaqueiros ficavam muito famosos, porque sempre traziam uma quantidade pequena de alteração, pegavam 350 e chegavam com 347, não sei se era esse o número, mas a quantidade era pequena de alteração, esses caras ficavam famosos e o fazendeiro queria manter aquele vaqueiro trabalhando pra ele. O que o fazendeiro fazia? Chegava pro vaqueiro e fazia, olha, vou fazer um trato contigo. Além de eu te pagar, tu vai, a cada cinco bois que nasceram aí na próxima geração, um eu te dou. Aí o vaqueiro, aceito, vou trabalhar pro senhor. Aí ficava. Só que chegava uma hora que nessas viagens que o vaqueiro ficava dando por dentro do interior do Brasil, ele encontrava um terreno, que ele via que aquele terreno era bom. E ele já tinha um filho dele que trabalhava, já tinha aprendido como fazer, tem um irmão também que veio com ele na primeira vez, e o irmão já tinha uma mulher, que já tinha menino, ele também já tinha menino, e normalmente família de interior são sempre grandes, coisa de nove filhos, aí você junta essa quantidade de pessoas num determinado terreno, com uma quantidade de gado, juntava tu e teu irmão, cada um já tinha uns dez cabeças de gado, vamos supor, se juntavam num determinado terreno e dizia, olha, pedia baixa, olha aí, seu fazendeiro, eu sou muito feliz por ter trabalhado com o senhor, mas eu agora vou ficar por aqui mesmo, o fazendeiro tá bom. Então, dava baixa pra ele, ele parava naquele local, começava a plantar ali, com a sua criação de gado junto com o seu irmão, de repente aquilo virava um povoado, uma vila, uma cidade, e assim foi que surgia a cidade do interior. E não raro, o fazendeiro que fazia esse tipo de coisa, ele acabava, o vaqueiro que fazia esse tipo de coisa, acabava virando um fazendeiro também, e precisava demandar os mesmos serviços que o fazendeiro dele demandou pra ele. Acabava contratando um vaqueiro que fazia a mesma coisa, e assim esses caras forjaram o interior do Brasil. Portanto, muito, mas muito respeito na hora de falar dessa galera. Não é assim tu chegar e vir falar de porra de Bolsa Família, e vir um tabacudo da porra de um prédio com ar-condicionado, e vir cagar a regra pra gente dizer, ai, vaquejada é me esperte, vaquejada é crampidade. Tu não sabe de porra nenhuma, bicho. Tu não entende de nada do assunto. Tu não conhece três raças de gado pra poder vir falar besteira. Pra tu, raça de gado é boi bumbá, bumba meu boi hambúrguer. É isso que tu sabe fazer, comedor de McDonald's. Bem, agora a gente vai entender por que a vaquejada é sim um esporte. Ela não é um esporte entre aspas, ela é um esporte de fato, e faz parte da cultura do Nordeste. É um esporte cultural. Ela tá um patamar acima. Por quê? Se você olhar qualquer esporte clássico, não essa coisa de esportes, que isso é uma novidade da modernidade, esse negócio de esporte na internet, esporte eletrônico, enfim, nada disso. Mas esportes clássicos, esportes olímpicos, por exemplo, lutas de maneira geral, corrida, natação, enfim, qualquer esporte que simule, esses esportes clássicos, eles simulam atividades bélicas, de guerra, ou então simulam atividades de sobrevivência. E é sempre cobrada uma performance excepcional do atleta, pro atleta fazer algo que um cidadão comum não consegue fazer. E é isso que nos faz ser cativado pela coisa do esporte. A gente vê os melhores daquilo que eles fazem, fazendo aquilo que a gente quer ver, quer vê-los fazer. Isso é o que caracteriza um esporte. E a vaquejada não é diferente. O cara vai dizer, pô, mas puxar um rabo de boi, como é que isso pode ser algo excepcional? É como eu falei, quando você tem uma boiada, quando você tem um rebanho de 300 que vem da cabeça de gado, você tá no meio do mato, e uma novilha de repente desgarra, tu tem que pegar aquela porra, irmão. E como é que tu vai pegar, se tu não tem... Como eu tinha dito, né? Esse pessoal que vive no prédiozinho com ar-condicionado, acha que vai chamar um boi de 250 quilos, do mesmo jeito como ele chama o chivala dele, filho. Não dá, tá? Tu vai ter que pegar ele na tora, na força. E é isso que esses caras faziam, pô. Uma vaquejada é exatamente essa simulação. É um boi desgarrando, simulando um desgarrado em um boi, com esteira do lado, que seria o seu parceiro, o outro vaqueiro, segurando pra poder ele não ir embora pro outro lado, né? Porque ele vai ficar aqui, o esteira fica aqui. O boi tá aqui, pra poder o boi não ir embora pra lá. Você vem por aqui, tem que arrumar uma maneira de derrubar aquele boi, em alguns casos precisa laçar, outros não. Outros é só simplesmente ele virar com as patas pra cima, valer o boi já. Mas se não, você laça o boi e deixa ele lá, que na situação real seria essa. Você laçava o boi e deixava ele se acalmar ali no chão, até você trazer ele de volta pro rebanho. Isso é uma situação de sobrevivência. Isso é um esporte. Tal qual arco e flecha, que era como você caçava, por exemplo, o cara pegava o arco e caçava um bicho lá e tal. Funciona exatamente da mesma forma. Aí você vai dizer, ah, mas aqui há uma crueldade com o animal. Filho, se você come carne, se você bebe leite, se você come queijo, você não pode reclamar da vaquejada porque ela, vamos dizer assim, ela é muito mais humana do que o fato de você comer carne. Eu brinquei um guia desse no meu Twitter, inclusive deu treta lá, porque eu disse assim, pô, você reclama da vaquejada, mas eu vou te dar um spoilerzinho aqui, tá? Lembra daquela picanha mal passada aqui do começo? Aquilo ali é um boi porro. Assim, é óbvio eu dizendo isso, mas às vezes parece que o pessoal esquece. A carnezinha que você come, o queijozinho que você come lá, aquilo veio de algum gado. O leite veio da vaca. A vaca não estava, ela não deu o leite dela de livre e espontânea vontade. O boi não se deu para o abate de livre e espontânea vontade. Aí vai vir aquele velho argumento que eu sempre escuto essa tabaquice. Aí vem, ah, mas eu comi para matar uma necessidade física. Bom, se você está preocupado com o interesse do boi, o argumento da necessidade física para ele é irrelevante, porque você pode imaginar a seguinte situação, pare você aí e faça um exercício de retardo mental, que é a sua cabecinha de retardado. Para você pensar essas bestias, você tem que ser retardado. Faça esse exercício de retardo mental. Você chega lá para o boi e faz, ô, 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 seu Zebu, seu Nelore, tudo bem, é tudo bem. Olha, o senhor prefere virar uma picanha na brasa, ou o senhor prefere correr na vaquejada? Tu acha que o boi ia virar uma picanha na brasa, filé, eu quero virar uma picanha. Vai, pode passar, pode passar. É foda, né, bicho? É claro que ele não ia fazer isso. É claro que ele ia preferir ficar vivo. E numa vaquejada aí vem aquele papo. Não, mas às vezes fere o rabo do boi, dá uma fratura e tal. Pode ocorrer, como todo esporte tem risco, inclusive para o vaqueiro. E hoje em dia, algumas coisas eu não sabia. Eu já fui em vaquejada, mas faz muito tempo. Há mais 10 anos que eu não vou numa vaquejada. Hoje em dia, os caras usam até rabo artificial. Lá no parque de vaquejada, tem cara para tratar do animal. E muitas vezes, muitas vezes, o animal fica famoso por ele correr muitas vaquejadas. É aquele animal que ninguém consegue derrubar, ou que consegue, mas não consegue fazer ele valer. E essa atividade, ela faz com que o animal permaneça mais tempo vivo do que o animal de abate que você come em casa. E você aí, cagando, rega para a gente. Ou seja, se você come carne, você não pode falar mal da vaquejada. Agora, se você for vegano, bem, eu acho que você não devia sair do manicômio, porque... Puta merda! Que coisa mais gostosa do que uma picanha na brasa, na moral mesmo. Bem, agora a gente vai entender por que a vaquejada é também cultura, além de um esporte. É evidente, eu acho que... Eu preciso explicar por quê, mas é bem evidente, é dar olhos vistos, que a vaquejada é uma cultura, que ela faz parte da vida do povo sertanejo e da vida do meu Nordeste. Mas por que ela faz parte? Em primeiro lugar, você precisa entender o que é cultura. De maneira bem resumida, cultura seria mais ou menos o seguinte, é uma maneira como o povo se enxerga e como ele enxerga o mundo. E como ele se enxerga dentro desse mundo que ele enxerga. Fico meio confuso, mas é isso mesmo. Imagine assim, você olha o mundo, você tem uma linguagem específica para tratar daquele mundo, você tem maneiras de reagir dentro daquele mundo, você tem uma música que você produz, você tem uma maneira de estar, enfim. É uma cosmovisão. E a vaquejada está diretamente ligada ao samba do Nordestino. Você separar o Nordestino da vaquejada é o equivalente a você separar o Carioca do samba. Talvez até mais, porque hoje em dia existem tantas coisas já fervilhando. O Carioca já virou um ser bem suburbano, já se mesclou de tal forma que algumas coisas se esvai. É até um processo natural, eu acho. Mas enfim, você separar o Nordestino disso é você separar a alma e corpo. E aí vem aquelas comparações ridículas, que eu vi um meme na internet, inclusive o cara do mamãe falei, merda? Falou essa merda. Ele chegou aí e fez a seguinte comparação. Ele disse, ah, vocês querem defender a vaquejada porque ela é tradição, mas a gente tem uma tradição de escravidão, de não deixar a mulher votar e de canibalismo. Vocês vão defender isso? Não. Mas, meu filho, todos esses três casos que você citou nem se parecem com a vaquejada. Não tem nada a ver. Porque no caso do canibalismo, você está matando uma pessoa, uma pessoa que é igual a você, para comê-la. No caso da escravidão, você está forçando uma pessoa que é igual a você a fazer algo que ela não quer para trabalhar para você. E no caso de não deixar a mulher votar, você está pegando uma pessoa que é igual a você e está tirando direitos dela. Os três casos, você pegou pessoas que são iguais a você. E uma coisa que a gente precisa lembrar com o pessoal, não se trata de ter desrespeito com o animal. É claro que deve-se ter respeito, deve-se ter cuidado. Mas você não pode esquecer, um animal não é igual a você, um animal não é igual a mim, ele não tem os mesmos direitos. No entanto, curiosamente, esse cara do mamãe falei, merda? É a favor de aborto. E aborto é literalmente homicídio. A palavra aborto está errada. Aborto é homicídio. Por quê? Matar uma criança, porque o que sai de uma cópula de um homem com uma mulher só pode ser uma criança, não é um cachorro. Se é uma criança, uma pessoa, uma pessoa igual a você. E você acha que essa pessoa deve morrer por sei lá que motivo, porque você diz, ah, é muito complicado e tal. Eu não sei como pode ser mais claro do que isso. Você ser a favor do aborto, isso é contravaquejada, e fazer uma comparação, eu não sei onde está seu raciocínio. Eu acho que você é dodói do juízo, você é palmeira, você é A02, maluco. Aí, mostrando que a vaquejada é também uma cultura. Eu acabei de explicar para vocês o que é uma cultura. Bem, a vaquejada, como eu disse, ela faz parte da cosmovisão do povo sertanejo, porque, como eu já falei, as cidades do sertão surgem através da figura do vaqueiro, que o vaqueiro está diretamente ligado à vaquejada, que é um exercício de sua profissão. É um esporte que exercita na profissão do cara. E cria todo, como eu falei, tem todo um ambiente que envolve a vaquejada. Ela tem música específica, ela tem uma linguagem, tem jargões, como eu falei aqui, tem gibão, valeboi, esteira, inúmeras coisas que vocês não conhecem, que eu convido vocês a conhecer todo o universo que rola aqui. É um caldeirão de cultura e vocês falando besteira da vaquejada, bicho. O mestre Luiz Gonzaga mesmo, que criou o forró, criou não, que é um dos pioneiros do forró tradicional, ficou famoso mundialmente, tem tantos outros, também tem o Fagner, tem cara que não criou forró, mas para mim, o compositor vivo que eu mais gosto no momento, chama Zé Ramalho, e ele tem ligação direta com a cultura sertaneja, e ele sabe o que é vaquejada, ele cita a coisa de vaquejada, inclusive cita a coisa de embolada, que está dentro desse universo também, que é um outro assunto. Bicho, se eu fosse falar sobre isso, eu ia passar o dia inteiro falando aqui, e ainda ia faltar coisa. E tem também o forró tradicional para a gente mais jovem, inclusive eu gosto do forró hostilizado, perdão, não fala essa coisa de aviões de forró, porque isso está uma bacharia hoje em dia, o cara só fala de cachaça e comer rapariga. Eu não tenho nada contra que ele quer tomar cachaça, mas os caras só falam disso, mas se você pegar, por exemplo, um masturso com leito, um limão com mel, um cavalo de pau, magníficos, sei lá, bicho, é muita coisa, cara, isso é um caldeirão de cultura, e o que os caras do STF resolvem fazer? Vou proibir isso. Vocês querem matar a alma do Nordeste mesmo. E por último, mas não menos importante, tem algumas considerações finais que eu quero fazer. Primeiro, eu acho muito esquisito o STF legislar e dizer o que é o que não é cultura. Eu, com toda a minha humildade, eu não conheço muito do direito, mas eu vou dizer algumas coisas aqui bem elementares. Alguém me corrija se eu estiver enganado. Mas, é o seguinte, como eu expliquei pra vocês, o povo e a cultura do povo, já que a cultura é a maneira do povo se ver e ver o universo e se ver dentro dele, a cultura de um povo e o povo é uma espécie de amálgama tão bem amarrada que você não tem como desassociá-la sem destruir essa coisa toda, sem dissolvê-la. Aí, se na Constituição, porque até onde eu sei, eu não entendo, como eu disse, eu não entendo direito, mas até onde eu sei, na Constituição, consta o seguinte, todo poder emana do povo. Se emana do povo e esse povo do Nordeste inteiro está ligado a isso, não tem uma Constituição dizendo que todo poder emana do STF. Como é que o STF pode chegar e dizer que é inconstitucional a própria cultura daquele povo, já que o poder emana deles, me parece que inconstitucional é o que eles estão fazendo e não o que o povo está fazendo. Mas enfim, quem sou eu para falar sobre isso? Agora, tem uma coisa que eu tenho propriedade para falar. Eu não sei se eu já disse para vocês, mas eu sou quem não me conhece, eu sou policial e eu entendo um pouco de segurança pública, um pouco, mas entendo alguma coisa. E ocorreu um fenômeno no sertão e há resquícios dele até hoje, um fenômeno chamado cangaço. Todo mundo já deve ter ouvido falar de Lampião. Lampião foi a figura mais preeminente do cangaço e esse nome, a palavra cangaço, ela vem da palavra canga, que era o seguinte, você já deve ter visto uma carroça com dois animais puxando. Imagina uma carroça e dois animais. Aí ficou a cabeça dos dois animais aqui e um pau passando por cima do pescoço deles aqui assim, prendendo um animal ao outro. O nome disso é canga. E os caras do bando de Lampião, eles andavam pelo sertão com o pau de fogo deles, que era o fuzil, a espingarda, seja lá o que for, pendurada nas costas e carregando como se fosse uma canga de animal, entendeu? Daí é que o pessoal dizia, não, o cangaço, os bandidos do cangaço. Aí ficou esse nome cangaço. Quando o bando de Lampião foi desfeito pelas volantes, que eram os primórdios, a volante era um grupo de polícia especial, que era feito para trabalhar no sertão, que eram os primórdios do que veio a ser a Siozaki, que era uma companhia independente de operações no sertão e na área de Caatinga. O que veio a se tornar Siozaki futuramente. E hoje em dia se chama BEP, que é o batalhão, especializado de policiamento interior, se não me estou enganado. Esses policiamentos são para áreas específicas. E trabalhar no sertão não é como trabalhar em centro urbano, é uma coisa completamente diferente. Porque o sertão é hostil. O terreno é... O clima de lá, a natureza de lá, ela castiga muito, entendeu? Eu mesmo, recentemente eu fiz uma viagem de uns seis dias para o sertão, no primeiro dia eu peguei uma aclimatação que me lascou todo. Eu peguei febre, fiquei de coco mole, porque lá o dia é muito quente e a noite é muito fria e varia assim muito rápido. E se você não está acostumado, você dança, sem contar a caatinga e todas essas coisas que eu falei que o sertanejo tem que passar, principalmente o vaqueiro. Aí o que é que isso tem a ver com o desfazer dessa cultura? Houve o fenômeno do neocangaço, que quando o cangaço de Lampião acabou, criou-se o neocangaço. Inclusive, eu indico a vocês, procurem, Araquan, bem-vindo, neocangaço, você vai ver, tem toda uma história, uma história bem triste, mas que rolou aqui no sertão do Nordeste e ainda há resquícios até hoje, que os caras se matavam, dois clãs, duas famílias que se odiavam e isso acabou sendo incorporado pelo crime organizado, porque o crime organizado começou a plantar maconha nas áreas de São Francisco e começou a aliciar essas pessoas, essas pessoas começaram a entrar, porque era um negócio que estava dando dinheiro, dinheiro ilegal, mas estava, os caras começaram a praticar sequestro, roubar banco e coisa muito barra pesada mesmo. E isso, graças a Deus, isso foi acabando, os povos hoje em dia tem muito menos, graças a Siozaki também e o que acontece? Quando você desfaz essa economia que eu falei, que a vaquejada ela tem toda uma economia própria, que faz a vida do sertão, de muitos sertanejos girar, quando você desfaz isso, você deixa um monte de gente desempregada e para os caras do polígono da maconha é muito cômodo, porque uma coisa é você aliciar um cara daqui da capital, que quando chegar no sertão vai ficar todo molinho, que nem eu me lasquei todo quando eu fui para lá, que não vai aguentar entrar em catinga, que não vai aguentar passar dias e dias lá no meio do mato com o bicho. E a outra é você chegar para um cara, um sertanejo daquele tarimbado que aguenta sol, que está sem emprego, que já se sente marginalizado pelo próprio Estado, porque o problema da seca do sertão não é um problema de falta d'água, é um problema de falta de interesse político, porque o pessoal só tem interesse para vir falar mal da gente, para fazer que nem a Alexia Deschamps, vir dizer que dá o Bolsa Família para a gente, para fazer que nem o babaca do mamãe e falar merda, para poder vir dizer que quem gosta de vaquejar é tudo imbecil, espera que a gente se ferre. É para isso que vocês prestem atenção na gente, mas na hora de fazer alguma coisa certa aqui, para poder fazer um projeto de irrigação que não demanda tanto dinheiro assim, basta interesse político, porque eles não fazem isso justamente para poder manter com raiz eleitorais no interior, é para fazer isso ninguém faz, agora para falar merda faz. Aí o que é que vai acontecer? O cara passando aqui com o sorvete. O que é que vai acontecer? Esse pessoal vai ser facilmente, pode ser facilmente aliciado pelos caras do polígono da maconha. Aí você pega um cara altamente capacitado em se locomovendo e da catinha, porque o vaqueiro sabe andar ali dentro, ele sabe andar aquilo ali tudinho a pé, conhece rota, conhece escambau, aguenta aclimatação, você dá um fuzil, um treinamento para esse cara, é como você juntar fogo e gasolina, você só precisa de uma faísca, bum, explodiu. Para criar um neo, neo cangaço, é da noite para o dia, irmão. Só que isso, os caras do STF, o pessoal da imprensa, o pessoal do São Paulo, nada contra o pessoal do São Paulo, que fique bem claro, porque minha esposa é de São Paulo, mas o pessoal que está por fora desse assunto, que está falando muita merda, não faz ideia do que está acontecendo, mas depois que a bomba estoura, aí vai dizer, ah, isso aí é desigualdade social. Não, Fip, são vocês mexendo em merda. Então, pessoal, muito cuidado ao tratar desse assunto, não se mete se você não entende, mesmo eu que vim tratar sobre isso, eu vim com toda humildade, porque ainda assim eu entendo muito pouco, mas os pontos que eu levantei aqui eu posso garantir a você são todos verídicos, é só você procurar também que você vai saber, beleza? Um recado é esse aí, espero que tenha ficado tudo claro, um forte abraço para todo mundo e até a próxima.